Hoje 250 refrigerantes, 500 pãozinhos, 5 quilos de queijo A festa foi hoje Salgado eu perdi a conta E bolo também E bolo, eu perdi a conta Hoje nós estamos aqui na Farmapet Com o nosso amigo Rosenberg O nosso amigo também aqui da Ouro Fino, RBL junto Nosso amigo Rosenberg aqui com parceria forte na expulsão Expoita, né? Ouro Fino, RBL presente na expulsão Junto com a Farmapet Olha só, vai ser de arrastar mesmo Rasgar mesmo a exposição, certo? Nós vamos estar lá Nós vamos estar na exposição lá com todos os grupos, certo? Com as duas indústrias aqui Tanto o Paulo Fino como a RBL Então, esses dois parceiros estão fechados com a gente Lá na expulsão A gente vai estar bem na entrada Pegando na bovinha lá Chegou lá Outra coisa, duvidade A gente vai estar com o consultório veterinário montado dentro da expulsão Então, chegou lá O cachorrinho lá vai ter a consulta lá pronta Já tem o veterinário pra vender lá, certo? Muita novidade a gente vai trazer Quero avisar pra vocês Aqui os dois parceiros Nós fizemos a festa hoje Trouxemos a RBL Trouxemos a Ouro Fino Vete Agro Vete Agro Vete Agro Né? Trouxemos a Vete Agro com a gente Então, isso é importante lembrar Que uma grande empresa Ou uma agente distribuidor A gente tem grandes embustes Então, a Vete Agro como distribuidor A RBL como distribuidor Vai parceria formada Tá fechado na expoída Tá fechado na expoída Então, esperem com a gente lá Olha, não é brincadeira não São mais de meia tonelada de ração Só da Sedan E mais de meia tonelada Da ração da Xanguim São as duas indústrias de ração Com duas indústrias de medicamento Pra não faltar nada Ou seja, deixam preparados Pra lá, pra evento E hoje, agradecer A todos que estiveram aqui Na nosso evento Obrigado aos meninos Aqui da RBL E da Vete Agro Que nos proporcionaram aqui Olha, muita coisa Foi café da manhã Aqui, foi completo Foi pão com pateio Salgadinho Pou, brinde Estoura balão Aperta, tava lá Pra ganhar um presente Estoura balão E foi um evento Que foi sensacional Aqui na nossa festa Então, esperem aí Dia 25 E o melhor vermífago Antiparasitário Futa pipoca aqui Simpático Show Show papai